Música Olá malta, nós somos do Zim Cabe Extranável, eu sou o Nélio Eu sou a Sandra Esta aqui é a Betty Betty, dizam lá as senhoras Está a desertinha, vamos mandar aqui uma corrida Hoje estamos aqui num sítio, como se diz o nome é o Cerro Ventoso, está muito vento Pertence a Porto Mós Vamos tentar ir à Fórnia, na Fórnia há umas cascatas, vamos tentar ir É uma hora de caminhada, mas como está vento e está a chover, vamos ver se conseguimos fazer então essa caminhada, senão fico que era para a próxima Ok, até já Oh Sandra, como é que está aqui o tempo? Péssimo Está a ver, está a chover, está a cair aquela chuvinha de uvinha E é assim, viemos passear, mas não conseguimos aproveitar o fim de semana por estar o tempo Péssimo Mas podemos queixar muito, está assim agora a parar um bocadito Sim, mas está quase em novembro Vamos ver se conseguimos ir até ao destino E ainda é longe É uma hora a pé Sim, vamos ver se conseguimos ir até ao destino A Sandra diz que estão ali vacas muito à grande Isto são gigantes Oh Betty, tu não podes ir Betty, então tu não trazes guarda-lamas? Estás toda molhada Nem a capinhadela da chuva Pois não Ah, o lixo não queria que tenha muito calor Olha que ali está ao fundo Olha que ali está ao fundo Betty, mas olha vacas gigantes Estás toda molhada da chuva 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 Comunista a luminoso O Betti está cansada? Falta! Perdemos-nos. Há estávamos, afinal, a seguir o caminho a pé para a Fátima. Estava a voltar tudo para trás e começar tudo. Ainda por cima está a chover e está a fazer um pouco vento. Ainda por cima está a chover. Você pode se levantar para encontrar o céu. Morrie é o turnier. Olha quem encontramos aqui. Deixaram a marca deles. Quem descobriu o sinal. Então vamos agora tomar um banho e mudar de roupa, não é? Dá banho para lá. Pois é, dá banho para aquele estado. E mesmo não queria vir connosco, mas está feliz. Beti, vês o resultado aí com os donos? Agora tem que tomar um banhinho, não é? Pois, daqueles tu não gostas. Porque ela só gosta de água na praia ou no rio. Mas tomar banho ela não gosta de água. Nada. É sim Beti. Agora estamos aqui um banhinho. Então vá malta, temos aqui o que fazer agora. Ó malta, olha o que nós descobrimos aqui. Espetáculo. Aqui uma relota de farturas e churros. Então Sandra, vamos ver se desta vez já conseguimos descobrir a cascata. É sim. Amanhã tentámos ir à Forney e de lá temos caminho pedestre até à cascata. Demorava 55 minutos. Só que entretanto perdemos, não foi? Perdemos e estava a chover muito e ia fazer muito vento. Muito mesmo. Então voltámos para a caravana. Voltámos para a outra caravana e tivemos de tomar banho nós e a Beti porque estávamos encertados. Entretanto, isto de manhã. Entretanto, tomámos banho, almoçámos, parou de chover. Já não voltámos para fazer o caminho pedestre. Não, já não dava tempo. Fomos. Demos a volta, fomos de auto caravana e agora vamos só meio quilómetro a pé. Vamos ver o que é que conseguimos ver. Já que ainda há bocado tentámos e não conseguimos ver nada. Pois não. Estava muito novo aéreo, choveu muito e muito vento. Agora vamos tentar. Vamos ver. Vos vamos deixar e mais. Até já. Até já. Malta, acho que vamos ter azar mais uma vez. Estamos aqui a olhar para o lado como vem. Isto era para ter água e está completamente seco. Acho que ainda não é desta que vamos ver a tal cascata, mas vamos na mesma experimentar. Não é, Sandra? Sim. Temos aí o rio seco, pá. Mas supostamente se é uma cascata há uma nascente, logo tem de ter água. Vamos lá ver. Que choveu esta noite e hoje tem de ter água. Como veem a estrada está bem molhada. Ainda cheia de lameiros. Do dia de hoje. Oh Sandra, o que é que dizes do caminho? Assim um bocado atribulado, não é? Vamos lá tentar ver se descobrimos desta vez. Não, não. Mas é por aqui. Para a Fornia é por aqui, para a cascata. Oh Sandra, olha aqui esta beleza paisagem. Só está-se com essa ponte. A CIDADE NO BRASIL Então Sandra, estamos quase a chegar. Esperemos que sim, porque está a ficar de noite. Vamos ver se é desta. Vamos fazer o regresso para a autocaravana e ainda está para aí uns 3km. Conta lá que nos perdemos outra vez. Outra vez. É verdade. E agora com um bocadinho de sorte chegamos à cascatina com o lado. Se aqui vierem não façam caso do Google. Sigam mesmo só as placas. Que o Google está maluco aqui para estes lados. Descobrimos a cascata. E agora como podem ver é apenas isto. Depois de tanto trabalho, como se pode ver, chegamos à cascata e está seca. Completamente seca. Por isso, se um dia cá quiserem vir ver isto, que é bonito, tentem mesmo escolher uma altura mesmo de muita chuva. Porque nós pensámos que a chuva que havia era suficiente, mas afinal não. Espere. Eu não estou aqui. Isso. É 1. Essa é a 잘-integrada. Sandra, o que é que dizes de uma cascata sem água? Já não é uma cascata. Infelizmente, depois de tanto trabalho, o dia toda à procura da cascata, choveu tanto de manhã e a cascata está seca, era dali que devia de vir a água, neste momento estamos mesmo no sítio que supostamente pensávamos que estava cheio de água e nada, mas fica a vista que é bonita. Do ferimento, vimos tudo seco. Então vamos outra vez embora para lá, não é? Mais tristes, não é? Chegámos ao destino, mas tristes. Depois da chuva pensámos mesmo que havia água, mas... Se querem mesmo a água, olha, é esta. E a nossa aventura de noite? Está a ficar escuro. Já são... Nove horas. Mas como estamos aqui do lado, do lado das montanhas, aqui o sol ainda nos ajuda um bocadinho. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Subscrevam o nosso canal. E o Cabo Extrável. Podem nos recomendar aos vossos amigos e conhecidos e essas coisas todas. E por isso não perca o próximo fim de semana. Para saber por onde é que nós andamos. Nós vamos estar. Tchau. 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 Tchau.